E aí galera do meu Insta, uma prega da canção figurinha repetida que vai estar na segunda parte do meu DVD levado do gigante gravado em São Paulo. Creio que ainda no final deste mês de março vocês vão estar ouvindo aí, participação da Lawan na Prada. Se liga nessa música. Um, dois, três, vai! Vai dar mais dinheiro, mãe! Tudo está tendo de novo! Fiz o meu repetido ao longo da canção. Segura, baixei e preste atenção nessa letra, ó. Parece que as nossas bocas já se conheciam Durante o beijo elas falaram a mesma língua Com tudo que chegou do nada Sem tirar nem força e era tudo que faltava Virei o povo que um dia eu acreditei Cachar safar e os esqueminhas virou eles A vida A vida